Hoje aqui no canal é dia de permanente e hoje vamos dar aqui os 4 passos essenciais para você ter uns caracóis perfeitos. O primeiro passo é, vamos lavar muito bem o cabelo com shampoo anti-resíduos e vamos tirar todas aquelas impurezas que ficam no cabelo. Deixa eu ver aqui, a Suzana está lavando o cabelo muito bem lavado, tirar todas aquelas impurezas. E agora vamos aqui para um produto que é o óleo da permanente que é muito perguntado aqui no nosso canal, chama-se Sonais, é da Vitality, tá pessoal? Vamos agora aqui colocar o produto aqui na taça, é muito importante que seja de plástico, não pode ser de alumínio e de ferro. E agora vamos aplicar aqui o produto primeiro do meio para as pontas, como vocês estão vendo, com a esponja e só depois é que a gente passa para aqui para a raiz do cabelo, para o crescimento do cabelo, como vocês estão vendo aqui. Vamos aqui aplicar muito bem, vamos deixar o cabelo todo úmido com o produto e agora vamos começar a enrolar o bigodinho. O que é importante na hora do bigodinho? Colocar esse papel que esse papel vai ajudar a proteger as pontas e vai também ajudar na hora de enrolar, porque a gente pensa que é fácil, mas não é assim tão fácil. Por que, pessoal? Essa pontinha tem que estar muito bem protegida, porque se ela não estiver muito bem protegida, ficar enrolada ali no bigodinho, ele vai queimar. E depois que o cabelo está queimado, só tem uma solução, chama-se vitamina T, que é a vitamina de tesoura, só cortando. Então, aqui papelzinho aqui, puxa até a pontinha do cabelo, como a senhora está aqui fazendo, agora ela vai pegar o bigodinho e vai enrolar aqui com toda a prática que ela tem, anos e anos e anos e permanente. Vai enrolar aqui, é muito importante que o cabelo esteja muito bem ali preso, fixo realmente, que é para o caracol ficar perfeito. Enrolou, prendeu, já está. Estão vendo aqui, né? Bom, pessoal, quando eu falo de permanente, é assim, você tem que ter muito cuidado e não conselho você fazer sozinho em casa, porque a permanente é um químico e ele é a base de quê? Ele é a base de amoníaco e sódio, tá? É o mesmo produto que você usa para fazer uma deslizagem, só que aqui a gente vai usar ela para enrolar o cabelo. Terceiro passo, agora vamos colocar mais produtos aqui, agora bastante produto realmente, que é para que ele possa pegar em todo o cabelo. Esperou 15 minutos, que pode ser de 8 a 15 minutos, agora vamos dar aqui o terceiro passo, água em abundância, exatamente. Vamos tirar totalmente todo o produto com água, bastante água, que é para tirar todo o produto da permanente. Muita água aqui, agora vamos neutralizar, agora aqui neutralizando. Durante a neutralização, que é o quarto passo, nós vamos agora aqui esperar 5 minutos e vamos fazer o teste para ver se o cabelo já está enrolado. Estão vendo aqui, muito produto para neutralizar, para não correr o risco de não ficar cabelo neutralizado. E já sabe por que é importante, porque como o cabelo está enrolado, às vezes pode não pegar no cabelo todo. Neutraliza, agora aqui vamos lá fazer o teste para ver se o cabelo está enrolado. Olha aqui o resultado do cabelo. Já está bem enrolado, como vocês estão vendo. Bom, muita gente me pergunta aqui no canal, quais são os cuidados que você deve ter com a permanente e quanto tempo dura? Bom, pessoal, a permanente dura mais ou menos o quê? Por volta de 6 meses, se você tiver bastante cuidado. A permanente que dura um bastante tempo e a permanente que só sai realmente quando você vai cortando o cabelo. Agora, se você não tiver o cuidado, não entrar o cabelo, não usar uma espuma, não usar um creme de caracóis, é claro que ela vai ser muito mais rápida. Se você começar a passar chapinha, muitas vezes também ela vai embora. Por isso é bom que você tenha consciência disso. Olha aqui, cabelo ondulado. Olha aqui o resultado desse cabelo, pessoal. Já sabe, gostou do nosso vídeo? Vai lá, põe um like, curte bastante, inscreve aí no canal e fica sempre atento a todas as dicas aqui no nosso canal. Agora vamos lá pôr aqui uma espuma. Que é pra deixar esse cabelo ainda mais bonito. E agora o resultado final, que eu adoro. Olha aí, olha a macete, o cabelo, o brilho do cabelo e olha as ondas. Perfeito, né? Então tá, pessoal, um beijo bem grande e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho